Um homem de 30 anos foi preso. Segundo a polícia, ele é suspeito de ser o dono de uma mala com cerca de 20 quilos de entorpecentes. O delegado Matheus Moraes gravou um vídeo. A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia de Araçuaí, realizou a prisão em flagrante no dia 18 de abril de uma jovem que estaria transportando 20 quilos de maconha da região metropolitana de Belo Horizonte até a cidade de Araçuaí. Após essa prisão, foram intensificados trabalhos de polícia judiciária com vistas a identificar o real proprietário das drogas. Logramos êxito, então, empreitada e conseguimos pedir a prisão preventiva do traficante, a qual foi deferida pelo Poder Judiciário. Na data de ontem, dia 8 de maio, nós efetuamos a prisão desse indivíduo que agora encontra-se à disposição da Justiça. As investigações continuam com vistas a identificar os demais eventuais autores.